Isto não é falado, mas é mais ou menos natural. É mais ou menos assim. Não é preciso falar, os olhos dizem o que é preciso e o que é que não. O meu marido consegue logo identificar os meus ovos e as minhas crises mais cedo do que eu. Ele olha para mim e diz-me, vai tomar o compromisso em um off. José, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Como é que se chega a este nível de conhecimento? Ser capaz de dizer à própria doente que vai tomar o compromisso e que vai ficar em off daqui a pouco. Portanto, não vamos lá chegar. Ou seja, nós quando gostamos, acabamos por conhecer muito bem a pessoa que está connosco. E com a mudança e com o aparecimento da doença, houve uma mudança da pessoa que está connosco. Como nós a conhecíamos bem, passámos a identificar as mudanças. Pequenas, até nus, mas nós identificamos. Então eu sei quando há uma determinada expressão, quando há um determinado apagar do olhar, que o off vem daí a 10, 15, 20 minutos. É uma questão de convivência. Já se tornou especialista? Quase. Quase. Mas e como é que se adaptou? Vamos lá ver. Eu já uma vez, eu recordo-me de ter aqui uma especialista na primeira fila, sentada onde está agora. E de falarmos da necessidade de fazer um luto da pessoa que se era. Há uma doença que aparece. A Ana que o José conheceu até um determinado momento já não existia. Passou a existir outra Ana, que gosta na mesma, graças a Deus, e que vocês têm um ótimo entendimento. Mas é outra Ana. Como é que se faz esta adaptação, esta passagem, José? Permita-me corrigir. Não é outra Ana, é a mesma Ana. Com um comportamento diferente, mas é a mesma Ana. Muito bem. Foi essa Ana de quem eu gostei e continuo a gostar. Portanto, de facto, quando o Parkinson apareceu foi um muro no estômago, mas houve que respirar fundo, recompor-me-nos e reajustar toda a nossa vivência, toda a nossa convivência. Até porque se eu mostro desespero, a Ana quando tem o diagnóstico, se eu estou desesperado, ela ainda mais desesperada ficava. Como é óbvio. Então deixava de ter porto de abrigo. E foi esse um bocadinho o meu raciocínio. Na altura a minha vida também estava muito conturbada, muito complicada, mas foi esse o raciocínio. A família, a Ana e um filho pequeno que eu tinha. E lá se foram, como é que eu ia dizer, voltando a orientar o barco, porque às vezes parece que o barco anda ali meia à deriva, não é? Nós nunca deixámos de fazer nada. Algumas vezes adiámos ou adiamos para quando vêm os momentos on, mas nunca deixámos de fazer nada. E esse é um ponto de vista que nós temos, a nossa vivência com o Parkinson. Porque há um amigo que também tem Parkinson, que diz que em casa dele é ele e a esposa. Em minha casa somos nós os três, passamos a ser quatro. Em casa do Sr. António passaram a ser três. Somos nós e o Parkinson. Ele anda sempre conosco. É mais um elemento da família. Se nós não virmos a situação de uma forma mais positiva, se não virmos o copo meio cheio em vez de meio vazio, torna-se desesperante, torna-se frustrante e é difícil de controlar. E no seu caso específico, José, já vou voltar aqui à conversa com a Ana, mas por exemplo, quando se depara com a ignorância das pessoas, como aliás estávamos lá fora os três a falar sobre várias situações que vocês viveram, ainda hoje a Ana viveu uma situação numa estação de serviço e portanto as pessoas por ignorância avaliam precipitadamente aquilo que estão a ver. Qual é a sua atitude por norma? Esclarece? Vira costas? É assim, depende da pessoa que esteja à nossa frente. Há pessoas que têm a obrigação, por motivos profissionais, por motivos ideológicos, de terem uma sensibilidade diferente e uma postura diferente. E às vezes não têm? Não, não têm. Mas estava a falar em que... Posso lhe dizer que a última situação que eu tive de revolta foi no Santuário de Fátima e sempre enfrentar a capelinha. Por uma madre, que eu julgo que era uma madre, com um olhar reprovador e a quem eu chamei a atenção. Aí chamei a atenção porque pela formação ideológica, ela tem a obrigação de pelo menos tentar perceber. E qual foi a reação da pessoa quando a... A por... mesmo de... Não, não, a reação da pessoa quando o José lhe disse o que é que se passava com a Ana? Continuou em cima dos saltos. Por acendida. Bem, tem muito para aprender. Leram muito, mas... Leram muito, mas encaixam pouco, não é? Ao contrário, também é verdade. Pessoas que não... Que não têm obrigação de saber nada, porque são pessoas simples, são pessoas do dia a dia, e que se aproximam da Ana muitas vezes precisa de ajuda. Quero que eu a acompanhe. Isso já aconteceu. Temos feito. Temos Clemão. Temos aqui.